Risco de tumulto nas eleições, entrando no centro das preocupações. Por que exatamente? O que tem de novo nesse sentido? O que você tem percebido aí, farejado, hein, Dora? Olha, pois é, uma informação da semana, o episódio é da semana passada. Mas o detalhe, e é um detalhe importantíssimo, é novo. Vocês lembram que o presidente Jair Bolsonaro cancelou aquele almoço marcado para a semana passada, para essa semana, acho que segunda-feira, né, agora eu me esqueci, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebello, não é? Ele cancelou e aí se atribuiu, não foi oficial, mas se atribuiu isso ao fato de o presidente de Portugal ter se encontrado antes com o ex-presidente Lula. Essa é uma das razões, tá? Mas não foi isso a razão principal da irritação do presidente Jair Bolsonaro. Foi porque na agenda do Marcelo Rebello, que se encontrou com outros ex-presidentes também, estava isso que você falou do risco de tumulto das eleições. Esse assunto é que foi tratado, porque esse assunto, gente, está no radar de todo mundo. Já tem mais de 100 entidades estrangeiras convidadas para observar as eleições daqui desse ano. E o Marcelo Rebello, porque aparentemente do nada, por que ele ia se encontrar com ex-presidentes? Assim, para isso, justamente, tomar o pulso, a temperatura, do que que dá possibilidade de haver, sei lá, alguma coisa como aquela que houve no Capitólio, nos Estados Unidos, depois da derrota do Trump. Enfim, isso o presidente Jair Bolsonaro ficou extremamente irritado, porque considerou uma ingerência indevida em assuntos internos, e também, digamos assim, uma espécie de provocação a ele, já que o causador dos tumultos seria exatamente o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, sabe que no Rio de Janeiro, Dora, a gente teve um encontro com os nossos ouvintes, né, e foi muito legal, porque a gente pôde conversar com as pessoas no aniversário da Band News FM, né, experiência Band News, e aí, infelizmente, eu não vou me lembrar do nome do ouvinte que estava, a gente estava falando sobre política, sobre a sua coluna, inclusive muitos elogios sobre a sua coluna, e aí esse ouvinte dizendo, olha, a gente fica, assim, com essa sensação de que vai dar tudo certo, né, apesar de algumas ameaças que se apresentam nesse período pré-eleitoral, a gente fica com a sensação, muitas pessoas ficam com a sensação de que vai dar tudo certo, porém, nunca aconteceu até acontecer, né, algum tipo de coisa. A gente pode não ter histórico sobre algo, mas nunca acontece até acontecer uma primeira vez, então é preciso ficar muito atento a esse tipo de movimento e também dos olhares de fora para dentro, né, quem está no exterior observando o Brasil e começa a apresentar essas preocupações de uma forma tão concreta. Pois é, isso é preventivo, porque exatamente o que você disse, eu estou com o ouvinte, eu também acho que no fim dá tudo certo, tá, mas que só dá certo se a gente tiver olho vivo e faro fino, né, com essas coisas precisa ter atenção, precisa não desconsiderar, é claro que da parte do governo, hoje mesmo tem uma matéria com o ministro da Defesa, não me lembro que jornal, dizendo, não, isso aí não há risco, é claro, porque do governo não vai se esperar que seja dito qualquer coisa, que haja risco de tumulto, mas o que as instituições, a preocupação no Congresso parece menor, mas ela, do ponto de vista público, tá, do ponto de vista da intensidade, mas ela é presente porque eleição interessa principalmente a casa da representação popular.